e aí pessoal tamanho da fera aí ó e aí e se você gostar desse tipo de conteúdo e não esqueça de comentar e não esqueça de dar teu like aí para nos ajudar são as pequenas coisas dentro da natureza é que faz a diferença e valeu pessoal para mim é um prazerzão tá passando esses vídeos aí mostrando o verdidão aí da da nossa natureza aí ó é nós um abraço tamo junto